1, 2, 3, 4, 3, 3, 1, 1, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4 Neon White, o jogo que humilhou os curiosos Galera, no jogo Neon White tem uma área ali que só pode ser acessada uma vez que você quebra ali uma madeira que tá no chão Aí você entra lá, mais à frente, você vê um elevador, pega o elevador e já era, o elevador vai estar bem à sua frente Só que aí embaixo ali você vê que tem outra madeira e caso você aperte o botão pra quebrar aquela outra parte de baixo Você vai meio que ficar em um limbo, tá ligado? Quebra e vai voltar pro mesmo lugar, o jogo vai ficar meio que fazendo um loop infinito com você Só que mano, acreditem se quiserem, teve curioso que ficou ali, mesmo sabendo que não ia dar em lugar nenhum Ficou quebrando ali, fazendo esse loop infinito por várias e várias vezes Ignorando ali o objetivo que é pegar o elevador, mano, vai logo pro elevador e vaza, né? Mas a produtora do jogo preparou algo pra esses curiosos Eles sabiam que ia ter aqueles jogadores que iam ficar ali que nem um retardado Quebrando infinitamente ali o chão Mano, se você fizer isso por muitas e muitas vezes Vai chegar o momento que você vai sair em algum lugar assim, em uma ilha, olha só Você descobriu um easter egg incrível em seu curioso, meu amigo, é E seria incrível se não fosse pelo pequeno detalhe ali no nome dessa ilha, né? Olha só, ilha dos idiotas No Metal Gear Solid 5, olha só o que acontece com você Uma vez que não respeita um aviso bem explícito Em um certo local ali do game tem um cartaz, né? Um aviso na parede dizendo Cuidado, obras E tem um desenho ali te orientando que ali é um local perigoso Que pode ser que caia objetos na sua cabeça Bom, e obviamente todo mundo que viu esse aviso aí ignorou Até porque, né? Pô, como assim vai cair alguma coisa na minha cabeça? É só um jogo Só que, mano, caso você tenha curiosidade de ir lá bem próximo a esse aviso, né? E ficar ali esperando, pô, será que isso aí é real? Vou esperar pra ver Olha só o que acontece Em Saints Row 4, também vemos um exemplo aqui, ó Bem doloroso Como um jogo pode te punir, mano De uma maneira muito FDP Mano, se liga só Em um certo local aqui do jogo Você se depara com uma porta Que ela tá obstruída por uma espécie de pirulito, sei lá E o mais curioso de tudo É que assim que você se aproxima Aparece na tela ali, né? Um botão de ação Fala pra você interagir Apertar o botão pra poder lamber esse pirulito É, eu sei, eu sei É um negócio bem estranho, né? Constrangedor E eu aconselho que não faça isso aí com seus pais por perto Que eles vão achar bem esquisito Galera, e tudo fica mais curioso ainda Uma vez que você vê uma barrinha ali no canto superior esquerdo, tá ligado? Essa barrinha vai enchendo conforme você vai lamber nesse pirulito E obviamente o curioso já pensa o quê? Pô, eu acho que eu tenho que lamber até a barrinha encher completamente E aí eu vou conseguir entrar nessa porta que está trancada E quem sabe eu não ganhe algo mágico Eu não ganhe, sei lá, uma conquista E não tem jeito, né galera? Se a curiosidade bate, a gente vai lá conferir O problema é que você vai ficar aí, mano Por mais de 10 minutos Apertando esse botão de lamber Porque a barrinha carrega de uma forma muito lenta Só que pra curioso não existe tempo E uma vez que você fica aí, né? Por mais de 10 minutos Lambendo esse pirulito Olha só o que acontece Olha só o que você ganha É galera, era troll, mano Não dá pra você entrar nessa porta Ela vai continuar fechada Que sacanagem Samurai Jack do Playstation 2 Mano do céu, como eu adorava esse desenho E assistia demais lá no Cartoon Network Cara, bons tempos Galera, antes de mostrar a curiosidade aqui dentro do Samurai Jack The Shadow of Aku Eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês O que acontece com nós jogadores, mano? A gente não pode ver uma galinha em um jogo Que já quer mandar a coitada conversar com Jesus E todo mundo é assim Eu mesmo jogo CS, tá ligado? Qualquer galinha que passa na minha frente ali Eu quero matar e eu não sei o porquê E eu quando erro o tiro eu vou atrás da coitada pra finalizar o serviço Então comenta aí, mano O que acontece? Que tique nervoso é esse dos jogadores? O que você aí tem contra galinha? Você não, né? Todos nós Comenta aí embaixo Bom, mas eu, você Já deveríamos saber, né? Que não se mexe com galinhas em jogos Não se bate nas coitadas Aliás, se você acompanha essa série aqui do canal Temos bons exemplos Que isso não é uma coisa muito boa se fazer E aqui no jogo do Samurai Jack Não é diferente Tem uma certa fase do jogo Onde você encontra umas galinhas ali De boas nos cenários, tá ligado? Elas não fazem nada contra você Só tão ali, só ciscando pra lá e pra cá Bom, elas tão ali de boas E é claro que seu tique nervoso, né? O seu trauma de galinhas Vai te fazer ir lá Porrinhar, coitada E se você der umas espadadas nela Olha só o que acontece Mano, a galinha vai ficar gigantesca E já vai te colocar um medão ali Vai falar, mano Sai pra lá que eu não tô muito boa hoje não Só que em seguida Ela fica no tamanho normal O jogo que segue Bom, e caso você seja mais curioso ainda Pra achar isso aí bonitinho Fala, pô, que da hora A galinha cresce Vou lá de novo Vou fazer de novo Você pode ficar brincando ali De deixar a galinha pistola? Você pode Você vai fazer isso Uma, duas E só Da terceira não passa Porque da terceira vez Que você vai lá bater na galinha Mano, ela vai ficar gigantesca E não voltará mais ao tamanho normal Aliás, ela só vai voltar mesmo Depois que mandar você conversar com Jesus É, mano, como eu disse Da terceira não passa A galinha vai te grudar ali na parede Aí já era É KO Vai curioso Vai mexer com as galinhas de novo Galera, olha só Bom, em Resident Evil 5 Tem uma armadilha aqui A famosa pega-trouxa Calma, não se ofenda Até porque eu acredito Que 99% dos jogadores Acabaram caindo nessa arapuca aqui Tem uma parte durante a campanha do game Que você se depara com um grande salão E nele você vê de longe Que tem uma caixa, sabe? Um baú Que geralmente, né? Encontramos tesouros dentro E obviamente você deve ter pensado Opa, me dei bem Vou lutear um tesourinho aqui Só que não, galera Era simplesmente uma trollagem Uma vez que você abre esse baú aí Vários inimigos irão aparecer na tela E você terá que dar um jeito ali De se safar dessa É, mano Achou que ia se dar bem Acabou se ferrando E, mano Eu vou ter que defender nós jogadores Que aqui não tem como não ser curioso, né? Pô, é óbvio Que todo mundo que viu o baú ali Tentou abrir, né? Não tem como passar batido Então essa daqui Vou passar um pano pra vocês E todo mundo que caiu nessa armadilha Pulando aqui pra Resident Evil 8 E aqui não tem como defender vocês, mano Porque aqui, mano É um clássico, tá ligado? De como um jogador morre Por ser curioso demais Galera, é o seguinte Quase no final da DLC do jogo, né? Sombras de Rose Você se depara ali Com aquele quarto de bonecas satânicas Que querem matar você a qualquer custo Além das bonecas querendo comer você vivo Tem também um manequim diabrado Que fica ali te seguindo Fica atrás de você E aí tem um momento que você foge E sai correndo ali Desesperado ali do manequim Até que a cutscene aparece, né? E você fala Ufa, deu certo Consegui fugir Tá tudo certo Tudo de boa Beleza Depois da cutscene, né? O jogo retoma ali, né? Você tem que sair correndo O óbvio que você fazer É dar no pé Até porque você vai escutar O manequim batendo Nas paredes ali na porta Ufa, escapamos por pouco Aí a Rose fecha a porta ali E você pensa Já era, mano Me livrei desse manequim Só que como eu disse, né? Essa manequim vai ficar batendo na porta E, mano O óbvio é que o que todo mundo 99% dos jogadores fizeram Foi o quê? Dá no pé Você corre, né? O jogo dá continuação E tudo resolvido Só que aquele 1% Você tá ligado, né? Aquele 1% é embaçado E eu tenho certeza Que algum curioso Deve ter ficado parado aqui Escutando o manequim Batendo na porta Pensando Pô, será que Ele consegue abrir essa porta E me pegar? E, obviamente Se você teve essa curiosidade A resposta não demorou muito pra vir Olha só É, Rose Realmente você deveria ter caído fora Hitman Blood Money E a novinha enganadora Galera, aqui no Hitman Blood Money Temos um exemplo aqui Bem claro De como é, né? Morrer por ser curioso Não que eu tenha caído Nesse truco aí Esse mijudo Isso é muito fraco Pra me pegar É, eu não caí não Mas eu tenho certeza Que deve ter enganado muita gente E fica aqui Na sétima missão do jogo Tem um certo momento Dessa missão Que você tá ali Em uma espécie de hotel E se depara Com uma moça Muito bela Com uma roupinha de Papai Noel Hum, tudo muito suspeito, né? Ela vai fazer sinal Te chamando E te atrai Para o quarto Bom, nessa hora Você pode ter pensado, né? Cara, será que é dessa vez Que eu vou me dar bem na vida Que finalmente Minha hora chegou? E caso você seja curioso O suficiente Pra entrar aí no quarto Com ela, né? Baixar a guarda Olha só o que acontece É, galera A moça te engana ali Vai enfiar a peixeira Na jungulada Do nosso querido agente Mano, e pra você Se sentir mais um bosta Ainda do que já tá Olha só o que ela fala A frase que ela usa Quando ela te atrai E te pega lá no quarto, né? Abre aspas Os homens são tão fáceis É uma pena Desperdiçar um pedaço De carne tão bom É, mas uma garota Tem que fazer O que uma garota Tem que fazer É, meu amigo Você foi enganado Você morreu Por ser curioso demais É, mas o bom É que da segunda vez Você pode dar o troco Nessa sem vergonha Galera, um bom exemplo Que eu posso dar pra vocês De como se ferrar Por ser curioso demais Fica aqui Dentro do jogo Sekiro Durante sua jogatina Pode ser que você Bata de frente com algo No mínimo intrigante É o seguinte, galera Em um certo ponto do jogo Você encontra um sino velho Bem grande E é claro Que você vai dar aquela conferida Chega ali perto Pra saber do que se trata A parada fica mais curiosa ainda Quando você interage ali E na mensagem Aparece Não bata no sino Ou seja Não toque o sino Mano, e é aquilo Se o game pediu Pra você não fazer É óbvio Que a gente vai fazer Não tem jeito Somos curiosos Só que galera Aqui você vai se arrepender Amargamente Por desobedecer o jogo Por ser curioso A ponto de fazer isso Porque uma vez Que você bate o sino ali Você simplesmente irá mudar A dificuldade do game Ele vai ficar no modo apelão É mano O modo sinistro Será ativado Todos os inimigos ali Que você enfrentar pela frente Eles vão aguentar Mais pancados O jogo vai ficar Extremamente mais difícil Tudo porque Você foi curioso demais Tudo porque Tudo porque Aquele que nunca foi trollado na série de jogos Dark Souls que atire a primeira pedra Até porque não tem como né galera, quando a curiosidade bate Mesmo sabendo que há um risco ali de ser uma mensagem mentirosa Você tem que conferir, não tem jeito, somos curiosos Galera, pra você que não jogou nenhum game da série e não tá ligado Esse sistema de mensagens foi introduzido em 2009 em Demon's Souls Galera, esse sistema simplesmente é para os jogadores se ajudarem ou não Você pode deixar uma mensagem ali, deixando uma dica, uma introdução ali Pra que quando outro jogador passar nesse exato ponto Ele consiga se dar bem ou evitar algum inimigo nem desejado O problema é que começaram a usar essas mensagens aí Pra simplesmente trollar o amiguinho que passaria por ali depois E o engraçado galera, é que tem até uma avaliação né Os jogadores podem avaliar positivamente ou negativamente aquela mensagem Só que só pra deixar a parada mais troll ainda A galera avalia de uma forma positiva Tipo assim ó, essa mensagem aqui é quente, ela é verdadeira Só que não, na grande maioria das vezes você acaba morrendo No jogo The Weldon Ring também tem esse sistema né, de mensagens E assim como em toda série Dark Souls A galera também acaba trollando o amiguinho E não tem jeito né galera, mesmo tendo esse risco Mesmo sabendo que pode ser uma trollagem A gente é curioso, a gente vai lá conferir Pra ver no que dá E você aí, já foi trollado por alguma mensagem aqui na série Dark Souls Ou em The Weldon Ring Comenta a mensagem que você mais ficou puto por ter caído Ó, aqui o cara viu uma mensagem de longe Em um beco ali E ele entrou pra pensando que era alguma coisa né Que ele ia conseguir ou ia ganhar Só que no final das contas ele não conseguiu mais sair dali Tá ligado? Ficou preso Já essa outra mensagem dizia pro jogador Pular e atacar E é claro que ele curioso foi conferir E olha só o que aconteceu Se você curte jogos de terror Provavelmente né, já deve ter jogado algum jogo da série Silent Hill Eu mesmo tenho muito medo Sou muito cagão pra jogar jogo de terror Mas o game é muito foda E é claro que se você, assim como eu Tem muito medo do jogo de terror Você evita ao máximo né Se assustar Tomar aqueles sustos inesperados Você tem que correr do problema né Bom, isso se você não for do tipo de jogador curioso Os curiosos não tem jeito né Acabam se ferrando de todas as maneiras Aqui no Silent Hill 4 Tem um certo momento da campanha Que um cara chamado Walter Vai meio que trocar uma ideia com você Além de uma escada E vai te dar uma boneca Ele vai colocar no chão E falar Ah mano, quer uma boneca? Toma aí Se quiser, leva pra casa Corre dessa boneca Não pega ela Mas se você tiver curiosidade de pegar Só pegar essa bonequinha aqui né Eu tô meio assustado É bom que ela dorme junto comigo lá no meu quarto Bom, se você assim como milhares de curiosos Teve essa curiosidade aí Levou essa boneca pro quarto Meu amigo O que tava ruim ficou pior Porque essa infeliz vai te atanazar Vai te infernizar Vai amaldiçoar o seu quarto todinho Ryan Life também resolveu trollar né Resolveu humilhar os curiosos De uma maneira cara Muito cruel Meu amigo Aqui é, olha Vou te falar viu Tem um momento aqui do jogo galera Que você passa por alguns treinamentos Depois ali de matar alguns inimigos Resolver alguns puzzles Você encontra o Douglas né E ele num telão vai falar pra você Que esse próximo teste Consiste em você esperar ali Por 60 minutos E obviamente aqui O que a maioria fez Foi ir embora Até porque Quem que vai ficar 60 minutos ali Olhando pra um telão esperando Eu quero jogar o game cara Eu não quero saber de esperar 60 minutos Só que Tem curioso pra tudo né E realmente teve jogador Que ficou ali aguardando Esse período pra ver Se aconteceu alguma coisa O que você ganha Esperando o Douglas voltar ali Cara e o pior Que você acredita mesmo Que vai ganhar alguma coisa Em troca né Quando passar 15 minutos Ele aparece Oh parabéns Já passaram-se 15 minutos Quando passar 30 minutos Ele também vai aparecer Até que enfim Você cumpre ali o objetivo E espera uma hora seguida Cara ele vai já chegar Meio que debochado Tirando o barato com a sua cara Vai falar Nossa Parabéns Você esperou mesmo E você já percebe ali Que o diálogo dele É só tirando o barato Com a sua cara Mas ele fala assim Então toma aqui O seu prêmio E aí mano Quando vai abrir ali Uma espécie de porta Telão meu que se quebra E não abre nada Ele fala Nossa Oh oh Você esperou meio que à toa Quebrou Teve um problema técnico aqui Vou ter que chamar Um profissional Pra consertar E manda você voltar Esperar mais uma semana Ele fala Acho que você vai ter que esperar Uma semana Pra conseguir ver Ó e detalhe galera Eu pesquisei aqui Eu vi que realmente Se você esperar uma semana Ele vai aparecer de novo Na verdade agora Quem aparece é o técnico Que tava ali consertando Ali né A porta E ele vai dizer algo como Pô eu acho que eu esqueci Uma ferramenta E pede pra você retornar Depois de um mês Galera no postal 2 Você também encontra Uma parada muito da hora Que provavelmente Deve ter pegado Muito tro... Muito, muito curioso Por aí Galera o seguinte Logo no início Ali da campanha De postal 2 Você passa por uma cerca Que tem um local Nela ali Que tá quebrado E tem uma placa Lá bem específica Mandando você tomar Cuidado com o cachorro E essas placas de rua Tá ali ó Cuidado que tem um cão brabo Aí e tal Mas na maioria das vezes Vocês sabem que essas placas aí É só pra, sabe Meter um louco Nem tem cachorro coisa nenhuma Ou é um cachorro Um chuaua Bom, mas aqui no postal 2 Caso você tenha Essa curiosidade aí De saber se tem realmente Um cachorro lá Ou ignorar o aviso Ah, eu não tenho medo De cachorro não Eu vou entrar aqui Você até pode E assim que você passa Por essa cerca quebrada Mano, o jogo ainda Tenta te dar mais um alerta Porque pipoca na tela Uma frase Ó, aquela marcação ali De cuidado com o cão Não é só pra enfeite E se mesmo assim Mesmo com a placa Mesmo com o alerta Você tem a curiosidade De saber De entrar lá Pra ver se realmente É perigoso o local Isso aqui acontece com você Olha só Lançado para o glorioso Playstation 2 em 2005 Socom 3 também Tem um exemplo aqui Bem louco De como é Você se ferrar Por ser curioso demais Galera, logo que se inicia O game ali O jogo já mostra Que é meio aqui O bagulho O chicote Estrala, hein mano Você fica esperto E você percebe isso Quando rola Cutscene ali inicial Cara, o cara doidão Ali um russo Sei lá Fazendo uma palestra Mostrando que esse jogo Aqui não tava Pra brincadeira não Mano, vocês viram um russo Falando com essa cara de mal No início do game Melhor coisa é levar o jogo a sério Porque o barato é louco Mas aqui Se você ignorasse isso aí Caso você tivesse a curiosidade De começar ali Ah, eu vou dar um TKzinho Aqui em algum membro da minha equipe Os caras não iam gostar Nem um pouco Você tá numa missão séria ali Vai vir com brincadeira De dar tiro Olha só o que acontece com você Fogo, amigo Não será tolerado Aqui dentro do Socom 3 Galera, então é isso Muito obrigado Pra quebrar aquela outra parte de baixo Você vai meio que ficar em um limbo Tá ligado? Quebra e vai voltar pro mesmo lugar Eu vou ficar fazendo um loop infinito com você Só que mano, acreditem se quiser